Música Há muitos anos que usamos a tecnologia a nosso favor, principalmente quando o assunto é comunicação. O problema é que às vezes este pequeno aparelho, criado para agilizar e facilitar nossa vida, acaba nos incomodando com ligações indesejadas. Na maioria das vezes são chamadas feitas por operadoras de telefonias por meio de robôs. Insistem em vender algum produto. O problema é que nem sempre queremos receber estes tipos de ligações. Olá, temos uma promoção especial para você que é nosso cliente. Briana, com que frequência você recebe ligações da sua operadora? Frequentemente. Isso te incomoda? Em que momento eles mais te ligam? Muito, me incomoda muito. É à noite, às 5 horas da manhã você está me ligando. Não tem horário não, é à noite, é de madrugada. Você está trabalhando, acontece de você receber uma ligação, que no qual você tem que deixar o seu serviço para pegar uma ligação que não tem nada a ver com o seu cotidiano. Nos últimos dois anos e meio, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, registrou mais de 86 mil reclamações por ligações indesejadas. Me incomoda muito, sabe por quê? Porque assim, atrapalha a minha vida cotidiana. Por exemplo, eu sou Uber. Quando o pessoal me liga, me atrapalha eu trabalhar, entendeu? E isso me atrapalha muito. Não gosto desse tipo de ligação. Me perturba muito. Muito, muito, muito. É umas 10 ligações por dia. E o pior é quando você atende, porque eu atendo a ligação e eles não falam com você. Isso que é o mais chato. Eu acho que incomoda, incomoda muito. Porque, às vezes, a gente está ocupado e a operadora está sempre ligando. Tanta reclamação fez com que o órgão cobrasse das operadoras uma medida para dar sossego aos usuários. Para isso, foi criado o site nãomeperturbe.com.br, uma plataforma que bloqueia as chamadas de telemarketing. Nós fomos até a Anatel entender como funciona. Quem nos recebeu foi o Marcos Vinícius, gerente regional do órgão. Marcos, me explica como o consumidor faz para conseguir fazer o cadastro e ficar livre de vez dessas ligações. É só entrar no site www.nameperturbe.com.br, fazer um cadastro bem simples, passando nome, CPF e um endereço de e-mail. E depois você pode cadastrar quantos números de telefone quiser para o bloqueio e escolher quais operadores você quer evitar o cadastro. Pode ser todos os operadores participantes ou apenas algumas. A medida está fazendo sucesso. Em poucos dias, milhares de pessoas já solicitaram o bloqueio. Em pouco mais de uma semana, mais de 1 milhão e 400 mil usuários fizeram o cadastro na plataforma. O que justifica tamanha demanda, Marcos? O consumidor está dando um recado que o problema está insustentável, que ele precisa deixar de ser perturbado. Então, o mercado inteiro tem que entender que tem um limite para esse tipo de marketing. É uma coisa recente que vem provavelmente do barateamento da tecnologia. Hoje, com o uso de robôs, você consegue fazer muitas ligações com baixo custo e traz esse efeito colateral que foi o telemarketing muito agressivo. A plataforma Não Me Perturbe bloqueia ligações de telemarketing das seguintes operadoras. Algar Telecom, Sercontel, Net, Claro, Embratel, Sky, Nextel, Tim, Oi e Vivo. É importante ressaltar que a Anatel só tem competência para regular o mercado de telecomunicações. Outros tipos de empresas vão continuar ligando, não vão estar impedidas de fazer ligação com base nesse bloqueio do Não Me Perturbe. O Procon Goiás já conta com um sistema semelhante desde 2014. Além de bloquear chamadas de telemarketing de todas as operadoras de telefonia, agências bancárias também são bloqueadas. Lá no ano de 2014, foi criado já um cadastro estadual para todos os consumidores que tenham números registrados em Goiás possam solicitar a inclusão do seu nome nesse cadastro para que aí todas as empresas de telemarketing, para entrar em contato com esses consumidores, sejam obrigadas a observar esse cadastro. Esse cadastro existe desde 2014, em razão de uma lei estadual que nós temos. Então, a partir daí, toda e qualquer empresa de telemarketing, ela fica inviabilizada de entrar em contato se o nome do consumidor estiver incluso nessa lista. Serviços de cobranças por ligações não são bloqueados em nenhuma das plataformas. O pedido de bloqueio é feito pelo site www.nomeperturbe.com.br. É necessário fazer um cadastro com nome, CPF e e-mail. Há um prazo de 30 dias para a efetivação do bloqueio. Depois de bloqueada, a operadora de telefonia que desrespeitar a medida pode ser multada em até 50 milhões de reais. Uma coisa é certa, deixar de ser perturbado por ligações indesejadas agradou o João Kennedy. Com certeza, não só a mim, como várias outras pessoas também. Mais tranquilidade para a gente, porque muitas vezes a gente está ocupada, aí você pensa que é uma ligação importante, vai ver a ligação que a gente bloqueia e de repente volta de novo. Com certeza, com certeza vai mudar e vai ajudar muito. Vai parar esse incômodo. Música Música Legenda Adriana Zanotto